Que é o... vamos falar das demissões do Grêmio? Vamos abrir por esse destaque das demissões do Grêmio, vou colocar na tela aqui demissões do Grêmio, porque hoje tivemos mais demissões dentro do Tricolor. E aí? Passarinho, o seguinte, o técnico Guilherme Bosley e o preparador físico Renato Gaec também foram demitidos, tá? Ontem a gente viu o Thiago Gomes sendo demitido, o Marcelo Oliveira também, e esses dois que eu citei agora há pouco, eles faziam parte do time sub-20 do Grêmio. Qual é a justificativa da direção gremista? A justificativa foi contenção de gastos e também a reformulação nas categorias de base, passarinho. Uma justificativa muito parecida com a dada pra saída do Thiago Gomes ontem, né? O Thiago Gomes também se falou muito em... e eu não sei se tu viu, Fábio, mas o Thiago Gomes, ele... não é que ele caiu atirando, não foi isso, mas ele... ele ficou chateado, né? Naturalmente, óbvio, né? Natural que eu vai ficar chateado, mas hoje ele conversou lá com o pessoal, se eu não me engano, da GZH, e ele falou, ah, olha, falando em economia, eu gerei muita economia pro Grêmio. O Thiago Gomes foi responsável por afastar das categorias de base 70 atletas que não tinham potencial. Ele, inclusive, fala, né, passarinho, se tu pegar esses 70 nomes hoje, vocês vão perceber que nenhum deles tá em clube grande. Então, ele usa esse argumento muito com a justificativa, né? Pô, eu gerei tanta economia pro Grêmio nos últimos anos, monitorando as categorias de base. Inclusive, o Thiago Gomes é responsável pelo Grêmio ter mantido o Ferreira e ter mantido o PP também, porque o Grêmio queria liberar o Ferreira e o PP quando eles estavam na base. E ele falou, não, esses são dois jogadores que têm potencial e eles precisam permanecer no clube. O PP, que hoje tá no Porto, e o Ferreira, né, que é nosso jogador e, diga-se de passagem, colaborou muito nessa reta final, né, na medida do possível. E a tendência é que, pra 2022, né, esteja aqui, né, porque até o momento não teve nenhuma movimentação em relação a ele. Vamos ver o que a rapaziada tá falando, coloquei aqui o chat. Mil pessoas, gurizada, chama no like. Pô, agora que a audiência tá ficando bacana, chama no like aí, nos ajuda. Gata, pede o like, que eu sei que quando tu pede a galera vem. Like, 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 like. Mas, pessoal, deixa o like aqui. São quantas pessoas? Mil? Mil e sessenta daqui a pouquinho. Ah, tem pouco like, né, pessoal? Deixa o like aí. Salve, salve, Pacholada! Aqui é o passarinho que tá falando. E seguinte, gurizada, chegou até o final aqui do vídeo é porque gostou do trabalho. Então, curte e te inscreve aí no nosso canal da Rádio Pachola. Valeu? É o Grêmio e não adianta. Urizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso pra alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali pra tu falar com a Vanessa.